The Camelot Comboio do terror O que vai me passar? Você colocou duas armas na minha mochila Não põe duas armas, só põe a M4 O que é que o seu eco quer fazer um zigue-zague aí? Só coloquei a M4 hoje A M4 pela DM Aí eu vou ter que ir com a M4 Para o Feliz O micro do Seca é muito lagarto Com escabeira De garra no rolé Vou passar todos os dois agora Quero contar para vocês Ele está dentro do caminhão Ele está dentro do caminhão O que é o Rodrigo? Oi? O Sué aqui Olha o nosso filho Aparece uma gacha Eu vou elogar aqui na frente da parte Me dá uma bebida Me dá uma bebida Uma bebida? Pega aí O que acho que eu tenho? Pensa que só ia apocar o motor dele agora ali Vou colocar aqui na mochila hein Pega aí não Fico com medo de explodir É isso Nessa relacionada Ele me deu o pente sem bala ainda Rodrigo sem vergonha Você não deixou trabalhar Sem me dar o pente Já estou deixando o cerco para trás Vou deixar o Rodrigo agora para trás Mas caramba, corre Ai, meu cabelo Estou aproveitando e fazendo a missão Olha o Castelo ali Basta o caminhão O Rodrigo não deixa eu passar Eu passei Passou por baixo Basta o caminhão Olha o Jeep ali Olha o Jeep ali Quer pegar o AZ? Eu pego lá Unh hã Deu um cavalo de pau Ai Nossa O Rodrigo enxergou meu carro todo Deixa eu pegar o AZ ali Tem um A-Car Um dos motor Tu viu que quebrou os vidros Rodrigo? O carro do Castelo Entrapasseante Dá uma caramba SD aqui nes carro Serri Esse carro vai explodir pra matar a norma Agora é o do seco que você vai estragar Estragou o do castelo? Estragou, meu, tava parado Vamos embora, deixa isso aí, vai estragar o caminhão Espera aí, espera, pega Estrapaceante no caminhão Estrapaceiro não, é pior do que estrapaceiro Estou passeando aqui Ai, ai Jesus Vai vir não? Ele vai Misericordia Ele jogou pra fora da pista 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 Tem guinei? Tem guinei? Tem guinei? Tem guinei? Tem guinei... São Fagô? Está amarelo Que barbeiro Vem aqui, que é céu de roda, que eu te vi Tem? Tem não, né? Vamos embora Meu carro não tem não. Vira a sua esquerda, esquerda. Quanto foi os carregos? 91, 92. Vai na esquerda. Caminhão 85. Vixe, vixe, vixe. É ótimo. Sweck moscando na rodagem. Vai, Rodrigo, no meio, no meio, Rodrigo. Ah, é assim? Pera aí. Tinha que ter me andado no meio do carro dele. Vixe, bateu de frente comigo agora. Não, 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 não. Ai, eu não saí, eu vou embora. Ai, eu não saí aqui. Tem mais ganha no carro. Pegar sem a rodagem. Tragou, Sweck? Ô, Rodrigo, para aí pra mim tomar água. Pegar sem o pneu. Bom, onde agora? Explode ele. Eu quero bater essa cabra. Essa ovelha. Bora. E aquela cabra também. Eu vou encher o cantil ali. Qual é a castelo? Atropela ele. Não. Bora, 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 pessoal. Ah, quem que eu achei aqui? Uma TV. Eu já tinha visto ele ainda. Rolê básico de carro. Não, Rodrigo, esse aqui não. Ai, eu moro. Vixe, que morro. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora, Rodrigo. Eu vou te atropelar. Bora, Rodrigo. Bora. Bora. Cadê o Júnior? Ai. Ah, sué. Sacanagem, véi. O quê? Eu não te viu, não, Júnior. Eu não te viu, não. Usa bandagem, véi. Pai assada, véi. Eu não te viu, não, Júnior. Peraí, 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 que eu vou te dar o socorro. Eu não te viu, não, Júnior. Peraí, suéco, não, suéco. Suéco, para, véi. Tô dando bandagem, tô dando bandagem. Eu não. Não fui, Júnior, não. Passei na rua. Tira aí pra caramba. Tem bandagem. Foi esse aí, da AKS. O sangue tem na minha mochila, não tem. Deixa eu te dar o sangue aqui, eu tenho sangue aqui. Não, tem na mochila. Velho, eu juro que eu não te vi, juro. Esse jogu é lagado, não dá pra ficar fazendo isso. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O suéco tem uma lagada ferretada. Você tem beleza não, você tem beleza não. Olha o lago lindo. Não, naquela hora você... Vamo lá pachando, vamo lá matar os caras que estão nos prêmios. Vamo lá, vamo lá, deixa ele entrar no meu carro. Peraí, o cara com B3 também não disse? Eu vi, tô vendo um troço ali do lado. É, acho que não é a cara. Desconecta aí, Juli, volta. Meu Deus, ele... Que isso... Cara, o que era isso, Nath? Vamo ali, tá vendo? Meu Deus. Meu Deus. O que foi? O Nath, o cara, quase passei o despremejo. Olha... Não, fiquei paralisada aqui, você entendeu? Passou? Sim. Ô, Nath, se prepara pra matar o cara. Ou eu, sei lá, se não faz. Eu vou preparar um out e fui 4, se sim. Ah, ele tá indo para ele com a célula. Se você passar pela nano... Tem 40 players, né? Ele ia passar aí pra... Se deu, ó. Olha a merda que ele quer fazer. Olha a merda. 40 players e parece que nem um out. A merda que ele quer matar o cara. Nossa, agora nós vamos levar tiro. Ah, quando chega aqui na porra... Não entregou nada, né? Não entregou nada, né? Ô, Sué. Vem no meio. Não tinha que dar o restart, tá? Vou estacionar, vou estacionar. Passa pro meio, Sué. Olha o cara correndo aí, não é? Oi? Não tinha que dar o restart, tá? Eu não tô vendo. Agora é o que? Agora é o que? Tiro de Demetri. Não sei, Rebão. Pra rua. Tiro de Demetri. Vai lá. A esquerda suas, a esquerda suas, na estrada. Morreu, morreu. Matou? Ele não... Matou o cara mesmo. Não, tô vendo ele, tá lá pro meio. Tiro de Winchester. Winchester, cadê? Vai mais pra lá. Já foi. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cala que virou a TV? Tô vendo mais ele. Tô na cena ainda, turn over. Turn over pra ele, fim de linha. Vamo gente, vamo, Suéco. Juntos com... Juntos com... O cara... eu não tô virando a TV, o cara. Saiu o cara. Cadê seu eco? Tá onde? Você viu que quebrou o vidro no caminhal? Já tava, quebrado. Vamo, vamo, vamo. Suéco desvirou a TV. Vambora, segue. Esperar o Junior conectar. Ah é, eu queria esperar o Junior. Por que você deslogou o Junior aqui? Porque eu tava sem áudio. Oi? Tava sem áudio. Do jogo. Só não vou naquele corpo do cara ali porque eu sei que ele não vai ter nada. Voltei, cadê o senhor? Ah, viriu a TV de novo. Onde é esse helicóptero? Isso é que você vai acabar se matando. Mas nós não sabemos de evitar, ele vai acabar matando a gente. Não, eu vou ter que sair. Não, eu não posso não. Velho, não vou mentir não, mas aqui é eletro. Deu uma queda de FBS arretado. O que é nosso? Agora dá pra ver o que ele tá aí. Cadê você? Não é difícil, viu? Ele vai bater, viu? Ô Rotev, você vai parar de jogar. Vou sair daqui pra deslogar. Bora gente, estamos esperando alguém aqui mais. Pode ir embora também, que eu vou desconectar. Estão nove horas. Então, fim de vídeo. Esquadrilha maluca. Você vai deslogar? Nossa, tem que sair. Vou deslogar também, depois eu volto. Beleza, vou sair então daqui de eletro. Vou lá pra trás. Deixa em elétrons, meu. Vou jogar aqui dentro de eletro. Agora vamos sair daqui, Castelo. Para aí, para aí, Castelo. Cadê você? Vem, 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 vem. Ah, pra mim você tava subindo um morro ali, velho. Tô quieto aqui, não lembra dela não. Bora, bora. Oi? Não lembra dela ir pra trabalhar não? Deixa ela aqui. Tem que trabalhar. Ok, tem que trabalhar. É, o Nath não trabalha. É, o Nath não trabalha. O Nath tem que pagar um pouco ali. Vou dar uma dançadinha agora. Vamos jogar um oveote? Quem? Põe água aqui? Não, tá muito fugado, Swerp, minha neve. Quando você quer ficar aqui? Eu vou descansar um pouco, senão eu não aguento anoitar. Vamos pra um lugar seguro, será que ele quer jogar? Hummm. E aí que vamos ficar mais. Olha, eu vou deslogar depois do espetágio do gol. Ah, eu vou ficar aqui também. Olha aí. Ah, o Elio, o Elio. O que é que é que é o Elio? Aonde? Esconde o Elio, Nath. Ohhhh. Oh, Rodrigo. O Giffler. Falou pra tirar amigo do Starzino. Já tirei já. Esse cara é chato demais. Esse cara desde onde tá perto do pano aí? O que é que foi? O que é que aconteceu? É chato demais esse estilo. Ontem ele tomou o pano que ele desconectou em combate e eu falei com ele, ah não, ele arrumou uma choração aqui. Fala mais nada, credo. Vou ligar o 4x4. Que hora você reiniciou o servidor? Vou dar mais uma reiniciada. Já tá bom já. Pessoal, eu vou sair. Depois eu volto. Ah, não. Não sei se meu Deus. Falou. Imagina, eu também vou sair com o Starzino. Ligou 4x4. Tchau. Valeu. Valeu. Também vou sair. Falou. E aí? Fala, Buen. E aí, Buen. Beleza? Buen, beleza. Valeu, galera. Massagem eu tô aí. Ale, Buen, levanta. Trabalhar. Oi, Buen. Tu? Eu vou esconder o helicóptero aqui e vou dar uma saizinha quando eu voltar para jogar overwatch. Westwatch. Tá. Eu vou esconder o helicóptero aqui e vou dar uma saizinha quando eu voltar para jogar overwatch. É, tem que tá na hora de reiniciar mesmo. O servidor já tá pesado logo. Peraí, Castelo. Eu vou descer aqui. Descer. Tô com medo logo e vai perder minha... 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 Acho que eu vou deixar esse carrinho aqui mesmo. Então, galera deixar enferrujado aqui, parado... Fim de jogo.